O Ministério Público ofereceu denúncia criminal contra o Sr. EJAP e, conforme o depoimento da vítima CYDG, houve aqui uma situação de vias de fato e dano, uma vez que a vítima teria sido agredida e também teria sido quebrado seu celular. Excelência, durante a instrução processual foram ouvidos os policiais que atenderam a ocorrência. A vítima, embora regularmente intimada, não quis comparecer e, portanto, foram ouvidas duas testemunhas de defesa, a mãe do acusado, uma delas, e agora o acusado afirma que, na verdade, ele não foi quem iniciou as agressões e que tudo teria acontecido por iniciativa da própria vítima. Como a vítima não compareceu, o Ministério Público entende que as chamadas provas repetíveis, testemunhas, por exemplo, precisam ser produzidas em juízo, independentemente de constar de inquérito policial, em razão do princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim, o que foi dito pela testemunha ou pela vítima perante a autoridade policial, necessariamente não tem valor condenatório, posto que as garantias processuais referidas restam vidadas se esse depoimento não for confirmado em juízo. Cito aqui o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que dizia, não tendo sido reproduzido em juízo sobre o crime do contraditório, princípio constitucional do contraditório e a prova coligida no inquérito policial, deve ser adotada a solução absolutória. Uma vez não foi produzido em juízo sobre a agência do contraditório, que a prova coligida no inquérito policial deve ser adotada a solução absolutória. Portanto, Excelência, é impossível pretender seja o condenado unicamente o réu, com base no depoimento prestado na fase inquisitorial, onde, repita-se, estão ausentes as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, diante da insuficiência de provas, e também levando em consideração que o acusado já ficou preso durante 90 dias, o Ministério Público requer que seja julgado por vossa Excelência em procedente exordial acusatória, com o objetivo de absolver o acusado. São os termos, Excelência.